Eu sou aqui com Paulo Ribeiro de Andrade, comerciante, fundou o segundo posto Tapuia em Dores do Idaiá. Com Rádio Amador, prestou serviços humanistas para aqueles que precisavam comunicar algo distante. Seu Paulo, o senhor pode explicar para a gente o que é um rádio amador? O rádio amadorismo é um hobby destinado àqueles que pretendem, têm interesse em aprender eletrônica, fazer amigos, amigos à distância. No meu caso, nossa cidade aqui nos velhos tempos não tinha telefone, então o rádio amador é que resolvia os problemas de comunicação. Muitas vezes eu judei a salvar pessoas, porque pedia avião, procurava pessoas desaparecidas. Muito grande o trabalho do rádio amador. Com qual idade o senhor começou a usar o rádio amador? Eu devia ter 23 anos, eu estou com 84, quase 85, quer dizer que tenho uma porção de anos já. E eu me interessei pelo rádio, primeiro porque eu tinha um... Primeiro eu achava bonito, quando acontecia um acidente, qualquer coisa. O rádio amador anterior a mim, que era o Mauro Melazipo, era PY4TQ, ele sempre atendia, resolvia os problemas de comunicação. Eu achava aquilo bonito, né? E eu tinha um tio lá na cidade de Luz, chamava Ramiro Botinha, o prefixo dele era PY4VN, Venezuela, Nicaragua. E ele foi o meu primeiro contato, foi com ele. Aí quando eu fui fazer os exames de rádio amador, eu precisava de aprender telegrafia. E telegrafia, eu fui no correio, o rapaz até riu de mim, né? Ah, isso não é para você não, sabe? Eu falei, mas não é possível, eu não ouço também, né? Aí eu vim aqui na estação, os únicos lugares que tinham pessoas que entendiam de rádio e telegrafia, ela não corria aqui. Aqui também foi a mesma coisa, sabe? Ela não sabe o que eu fiz? Eu trabalhava no armazém aqui, era contador, contador do armazém. E tinha muitos anos que eu não tirava férias. Eu falei assim, vou faltar daqui três meses. Se vocês quiserem arrumar outro, coloca no meu lugar, sabe? Eu saio para você ver o interesse meu que eu tinha de ser rádio amador, lembra? Eu fui para o Rio de Janeiro e tinha uma escola que eu via muita, muita propaganda dela nessas revistas aí, né? Eu fui lá, entrei, me ingressei nessa escola. Ah, dentro de dois meses e pouco eu já estava craque no negócio. Já estava... Ah, eu fui lá, fiz o exame até no Rio de Janeiro mesmo. Fiz o exame e fui aprovado. E aí foi o primeiro transmissor. Foi o presente do meu pai. Eu acho que é só na monitoração que tem, né? Alô, alô, 40 metros. Chamada geral 40 metros. Rio de Janeiro, papaiante 1, alfa, mãe, que bravo. Alô, 40 metros. Rio, PY, alfa, mãe, que bravo. Chamou esse entorno. Alô, Rio de Janeiro, PY, alfa, mãe, que bravo. É isso mesmo, né? É PY4, antena watch, unidade de dores, Windaya, hein? Fazendo aqui uma demonstração. E agradeceria aí a sua boa vontade, tá ok? PY1, alfa, mãe, que bravo. PY4, américa, Washington, Uruguai. Cheguei por aí? Chegou, chegou, bacana. Chegou com um bom sinal aqui no Rio de Janeiro, viu? A apagação tá estável, né, colega? Por aqui meu nome é Muniz. É... O ambiente uniforme, novembro e arinho de azul. Eu opero aqui na cidade do Rio de Janeiro, viu? Escutei você sem dificuldade. E... Tranquilo, chegando aqui tranquilamente, aqui pelo Rio de Janeiro, sua estação, tá bom? Você tá fazendo uma demonstração, deve estar acompanhado, né? A você e aos demais colegas aí que estão... Que estão acompanhando você, minha boa tarde, meu abraço. PY4, América, Washington. Essa, Papai Yankee 1, América, México, Brasil. Ah, ok. PY1, América, México, Brasil. Dores do Indaiá. PY4, América, Washington, Uruguai. É... Tem uma última letra por aí, viu? São três letras. América, Washington, Uruguai. Tá ok? Ô, Muniz. Muniz, meu nome é Paulo, hein? Meu nome é Paulo e a minha cidade é Dores do Indaiá. Fica aqui no oeste de Minas, hein? A esquerda do Rio São Francisco, hein? Bem pertinho aqui do Rio São Francisco, hein? Tem uma turma aqui me filmando, querendo saber como é que funciona o rádio. De modo que eu estou aqui com muito prazer propagando aí o rádio amadorismo. Né, ô, Muniz? É isso. Olha, eu vou pedir licença a você. Eu vou dar atenção à turma por aí. E eu estou sempre em 7.250, às 11 horas e 30, na rodada Encontro de Amigos, hein? Onde eu sou o comandante, tá ok? A palavra, então, PY4, América, México, Brasil. PY4, Antena, Watch, Unidade. Mas você também chegando bem aqui, viu, Muniz? 20 dB sobre 9, hein? Transição bonita. E tá um espetáculo por aí, viu? Parabéns aí pelo equipamento. PY1, América, México, Brasil. PY4, América, Washington, Uruguai. Ok, PY4, América, Washington, Uruguai. Foi um erro aqui de anotação. Entendi, eu anotei errado. Ok, Paulo, fique à vontade, viu? Um abraço. Um abraço também pra turma que tá te acompanhando aí, viu? A indústria do Itaia. São Paulo, o senhor pode contar alguma história engraçada que aconteceu no rádio amador? Aposto sim, viu? Eu vou contar uma história que eu acho que nunca aconteceu no mundo, viu? Quando eu, no dia do meu casamento, né? Eu trabalhava lá no posto e como apertado o dinheiro curto, eu pensei assim, eu vou trabalhar aqui até ali pelas duas horas da tarde. Duas horas da tarde o casamento tava marcado no civil, né? Eu vou ficar, o cara tá movendo, visto uma roupa bonita, né? O terno já pronto pro casamento, né? E quando eu cheguei lá em casa, era mais ou menos duas e meia, atrasado um pouco. Quando eu vou entrando, era na casa lá na praça da escola normal. Quando eu vou entrando, a pução de carro para. Paulo, precisamos de você. Fulano tá morrendo e precisamos de um avião urgente, sabe? Aí eu pensei, gente, eu vou casar agora cinco horas. Como é que eu saio dessa, né? Aí eu menti, né? Meu equipamento tá com defeito. Vocês procuram o Melazi porque eu tenho certeza que ele vai resolver o problema de vocês, né? E a turma sumiu, né? E eu fiquei com a consciência pesada e eu falei, vou guardar uns cinco minutos até eu tomar meu banho, né? E quando não passa cinco minutos, a turma vem de volta. Ó, o Mauro tá viajando e a dona Eliane, que é a esposa dele, te empresta o equipamento dele pra você chamar, pedir o avião, né? Ficou pior o emendor do que o soneto, né? O soneto. E eu fazia o quê? O meu raio tava funcionando perfeito, mas eu vou brigar pra casa do Mauro, né? Fui pra casa dele e chamando o Belo Horizonte, um QTC de doença grave, pedindo um avião. Aí eles me atenderam, me atenderam, né? E quando eu tava batendo cinco horas, eu tava lá na casa do Mauro Melazi, com a roupa que eu trabalhava, eu tava trabalhando todo sujo, né? A luzinha, eu não gosto de falar que a roupa tava suja, não, né? Aí eu corri em casa, vesti um tênis de linho branquinho, que meu pai tinha me dado de presente pro casamento, né? Vesti o tênis de linho branquinho, mas por baixo, tá tudo sujo de graxa, de óleo, das coisas todas, né? E quando eu cheguei lá no cartório, aí a Luzia me telefonou, eu telefonei pra Luzia, ó, fica tranquilo que eu não fugi não, tô aqui, viu? Tô nessa situação, né? Ela falou, não, já ficamos sabendo do ocorrido, e nós vamos para o cartório, tinha guardão lá, né? O casamento tava marcado pra cinco horas, eu cheguei lá às seis e tanto. De modo que foi uma história que... Ah, e outra coisa, a mulher, o avião veio, a mulher foi embora e ela viveu muitos anos depois, viu? O senhor já conseguiu falar com pessoas fora do Brasil, pelo Rádio Amador? Ah, eu vou te dizer uma coisa, quase todo o país do mundo que você apontar o dedo, acho que eu já falei. Depois eu vou mostrar pra vocês os cartões que eu recebo de lá. E cada Rádio Amador tem um cartão chamado QSL, cartão de confirmação, né? Quando a gente fala a primeira vez, a gente manda um cartão e recebe um cartão também. Em país de ditadura, tem lugares que o Rádio Amador é proibido? Antigamente, nós éramos proibidos de falar com Rússia, com Albânia, esses países comunistas, né? Agora, atualmente, tá tudo liberado, né? Não existe mais barreiras para o Rádio Amador, né? Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de brincar, que o Rádio Amador, ele é do mundo. Todo lugar que ele vai, ele tem amigos e ele é bem recebido, devido aí... Às vezes, eu nunca... Chega a pessoa aqui em casa, que eu nunca ouvi, nunca falei com ele, o senhor apresenta como sendo o Rádio Amador, logo, logo, como dizia meu tio, sabe? Já entra pela porta da cozinha, já tá ambientado, né? E aqui em Dores, nessa região, ainda tem pessoas que usam o Rádio Amador? Interessante, é um problema que eu sempre fico visualizando, hein? Porque na região nossa, existiam Rádio Amadores em todas as cidades perto, em Lusa, São Gotarga, Albaité, Bom Despacho, hoje, a Bambu, hoje tem, acho que sobrou, eu... Sobrou, eu acho que não tem, a Baité não tem mais, Luz não tem, se tem, estão... QRT, QRT apagava, não funciona, né? E... Patos de Minas, Araxá, tinha uma infinidade de Rádio Amadores, né? Aqui em Dores, nós éramos... Tinha uns... Tinha uns seis Rádio Amadores, viu? Mas o mais ativo sempre fui eu, eu que estava disposto a atender ricos e pobres, sem distinção de classe, a gente chegou aqui para me atender, às vezes era o posto que eles iam me procurar, e meu pai era muito admirador do Rádio Amadorino, eu era para trabalhar para ele, né? E ele me dispensava, a hora que precisar de gente, precisando de você, pode largar e ir para casa. Seu Paulo, o senhor tem algum caso de estrela do Indaiá, já que a gente está nos fazendo 70 anos esse ano? Não, não, não. O estado, a história que eu tenho de estrela do Indaiá, é que eu fui pequenininho para lá. Eu tinha pouco mais de um ano, meu pai foi morar lá, tinha uma venda lá, numa esquina daquela lá, né? Depois, alguns anos depois, eu fui motorista do ônibus de São Gotardo, todo dia eu passava para lá e para cá, né? São Gotardo. E o Rádio Amador, que eu falava muito com ele, a mulher dele era de estrela do Indaiá, Jessi Menezes, talvez possa conhecer, né? A senhora dele era de estrela, e isso fez com que a nossa amizade aumentasse muito mais, né? Jessi Menezes, lá de Goiânia? É de Goiânia. Ele que ensinou o meu pai a ser dentista. Ah, pois é, ele era dentista também, né? Nossa, essa história me emocionou. O senhor estudou eletrônica ou autodidata? Ah, sou autodidata, né? Nunca, nunca tive um professor, sempre aprendi com meus erros e acertos, né? Ia montar, não dava certo, a hora que dava certo, a gente ficava muito satisfeito. E aprendi com aquele tanto de revistas lá, que eu lia muito, né? E ali, através delas, a gente teve oportunidade de fazer muitas experiências. Isso aqui é um transmissor de rádio de amplitude modulada. Aquele ali é SSB, né? Eu vou falar de uma coisa aqui. Os radiomadores, hoje em dia, só o chat deles, é só isso aqui, ó. O transmissor de SSB é quem recebe e transmite. Agora, esse aqui é só o AM. O transmissor só transmite, não recebe. A recepção, você tem que usar um rádio em separado. Para que eu use esse rádio aqui, ó. A única coisa que eu não fiz aqui é esse rádio, certo? Esse foi comprado. Ok, ok, o Paulo. Ô, Paulo, mas eu vou contar uma história rapidamente, hein? Eu conheci o rádio amadorismo. Meu pai era militar e ele foi para São Domingos. A Artegaona mandou lá os militares para São Domingos. Isso aí tem, talvez, mais de 50 anos atrás, né? Então, não havia condição de comunicação, né? Eles foram para ficar lá em São Domingos para uns dois meses, uma coisa assim, né? Só aqui no bairro, eu tinha um colega rádio amador, né? E, naquela época, a pessoa fazia uma fila, né? Lá na estação dele para fazer o contato lá com o São Domingos. É que era uma alternativa, né? Muito, existem muitas outras alternativas, mas não perdi o charme ainda, né? Tá bom, tá bom, Paulo. Um abraço, um abraço na turma toda que está por aí. PY4 Alpha Whisky Uniforme, PY1 Alpha Mike Bravo encerrando. Um abraço, até mais. Ah, ok, viu, Moniz? Isso mesmo, viu? Olha, eu estou aqui há 61 anos no rádio, viu? Entrei aqui, mocinho, estou com quase 85 anos para você ver, viu? E nunca deixei de fazer rádio, viu? A turma aí, grandes amigos dos velhos tempos e atuais também, né, Moniz? E ok a respeito aí do comunicado lá com seu pai e com a turma, hein? É isso, né? Ah, meu caso aqui, já salvei muita gente aqui impedindo avião, encontrando aí desaparecidos. Mas é a vida, né? A gente fica satisfeito em ser útil ao próximo, não é, Moniz? Um abraço, então. Muito grato. Até de repente. Apareça lá na nossa rodada. Até mais. Fique com Deus.